Cabeça pra Cima Cabeça, depois que ele é exibido, ele fica disponível no nosso site e é exibido em tempo real, às 10 horas da noite, 9 horas da manhã do dia seguinte, bem como todos os nossos outros programas à disposição para você on demand, para falar como a galera daqui gosta, no nosso site à sua disposição sempre. Se você quiser mandar um e-mail com uma sugestão de tema, como esse que você mandou, cabeça pra cima, arroba boasnovas.tv, manda um e-mail, a gente olha o teu e-mail, analisa, vê o que a gente pode falar, produzir, conversar e a gente coloca no ar aqui no Cabeça pra Cima. Cabeça de hoje vai conversar sobre um assunto muito polêmico que envolve uma curiosidade de quase toda a humanidade. Você acredita em vida fora da Terra? Você acredita em vida inteligente fora do planeta Terra? Você já parou pra pensar sobre isso? Já parou pra pensar que civilizações antigas possam ter tido influência de seres de outros planetas? Ou você acha que isso tudo é uma doideira, uma loucura e que não existe? Então, Cabeça pra Cima de hoje vai conversar sobre isso. Existe vida fora da Terra? Um time muito bacana, de gente muito legal pra conversar comigo hoje, mas antes a gente vai ao nosso informativo, eu volto já já. Vida fora da Terra, esse é um mistério que assola a humanidade desde que se percebeu que o universo não existe só à nossa disposição e que existem milhões, bilhões, trilhões de planetas e estrelas espalhadas por inúmeras galáxias na imensidão do espaço. As pesquisas para finalmente descobrirmos que não estamos ou que estamos sozinhos no espaço são intensas e custosas. Recentemente foi anunciado pela NASA um projeto de 100 milhões de dólares para tentar descobrir vida extraterrestre. Os sinais de vida do espaço são muito poucos e normalmente refutados depois de um pouco mais de um estudo. Depois de várias tentativas frustradas, a ciência volta a procurar vida dentro dos parâmetros conhecidos, onde não é quente nem frio demais para a vida se desenvolver, procurando local onde pode haver água líquida, condição fundamental para o nosso conceito de vida atual. Então, existe vida fora da Terra? Esse é o papo de hoje aqui no Cabeça pra Cima. Para conversar comigo, Isaías Marcelo, ele é pastor, vice-presidente da Igreja Batista Betânia e também ufólogo. Não é incompatível, não, Isaías, ser pastor e ser ufólogo? Não, eu acredito que é possível conciliar ambos os conhecimentos teológico e ufológico. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de volta ao programa de Cabeça pra Cima, para tratar desse assunto polêmico, como você mesmo disse, mas interessante, né? Acredito que de uns tempos pra cá a gente tem notado uma certa curiosidade a nível mundial sobre o assunto e eu creio que é possível, inclusive, conciliar o assunto com a Bíblia. É, vamos falar sobre isso. Comigo também, Marco Antônio Petit, pesquisador, ufólogo, co-editor da revista UFO, escritor de oito livros, entre eles, Marte, A Verdade Encoberta. Tudo bem, Marco Antônio? Bem-vindo. É um prazer estar aqui no programa, Paulo, e mais uma vez pra falar desse assunto e as implicações dessa questão, se existe vida fora da Terra, cada vez se tornam mais atuais até pra que o homem possa se localizar em termos de seu verdadeiro lugar dentro do universo, dentro do próprio cosmos, né? Legal. Quem tá comigo também é o Arthur Sérgio Neto, ele é ufólogo, pesquisador de campo, consultor da revista UFO. Tudo bem, Arthur? De volta, né, Boas Novas? Isso. Cabeça é a primeira vez, mas você fez um... Cabeça é a primeira vez, já tive um outro programa, né? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e também com um tema tão oportuno, né? É. Esse... o informativo do Mário tocou numa questão que eu acho que é legal da gente começar. Muitas vezes eu acho que o ser humano fica procurando em outros lugares, em outros planetas, condições de vida semelhantes às nossas, com as quais nós estamos acostumados. Então, aí eles dizem assim, ah, não, mas tal planeta, a temperatura não é adequada, em tal planeta a ventania não permitiria, em tal planeta... Esse é o caminho correto pra gente começar o papo? A procurar fora daqui alguma questão que tenha relação com vida? É, esse... essa questão, evidentemente, ela tem que ser levada a sério quando se trata o assunto dentro de uma perspectiva científica. É claro que podem existir formas de vida com condições razoavelmente diferenciadas da Terra dos dias atuais. Nós sabemos que aqui na Terra nós temos vida desde um pouco menos de 4 bilhões de anos, só com um tipo de forma de vida primitiva, como as águas azuis e verdeadas, oceanofíseas. Agora, nessa época, as condições de vida que o planeta oferecia eram totalmente diferentes das atuais. Por exemplo, no meu livro Marte, a Verdade Revelada, montado em cima, escrito em cima, só de imagens espaciais que a NASA antes escondia, que hoje estão sendo disponibilizadas em dezenas de sites dessa agência espacial, nós mostramos fotografias que mostram claramente que Marte no passado teve condições ambientais até semelhantes às da Terra dos dias atuais. E o surpreendente em alguma dessas fotografias é que nós encontramos, não só eu, mas outros colegas do exterior que fazem esse trabalho, sinais de ruínas nessas fotografias obtidas por várias espaçonaves diferenciadas da NASA e da própria Agência Espacial Europeia, ruínas de uma antiga civilização, ou seja, pirâmides que têm, por exemplo, três lados, quatro lados, cinco lados, às vezes com um quilômetro de altura, fósseis de vida semelhantes às que a Terra teve, por exemplo, há milhões e milhões de anos atrás. Por exemplo, o primeiro UFO fotografado no espaço, através de uma missão espacial, reconhecido num link da NASA em que ela colocou a própria palavra UFO, é um UFO fotografado em Marte pelo rover Spirit, durante o dia 63 da sua missão. Isso tudo está sendo liberado por pessoas como eu, a partir de investigar fotos, como eu disse, que estão disponíveis para qualquer cidadão do planeta, é nesse site que a própria NASA hoje libera cerca de três milhões de fotografias que no passado ou antes ninguém tinha acesso. Então, se qualquer telespectador do Cabeça Pra Cima agora quiser entrar no site da NASA, todas essas fotos que você está falando, presta aqui o teu livro, Marte. Todas essas fotos que você está falando que estão no teu livro, Marte, A Verdade Encoberta, elas estão disponíveis para consulta. Qualquer um pode entrar e as fotos estão lá. Porque eu também, desculpa te interromper, porque eu também já vi algumas dessas fotos e logo depois alguém vem e diz que aquilo é uma ilusão de ótica. Que a foto, por exemplo, a foto muito famosa do rosto na superfície de Marte, eu acho que você tem aqui no seu livro, a própria foto das pirâmides que você falou, Olha aqui, Brunão, essa foto é uma foto ícone, é uma foto icônica de Marte, esse rosto. Está vendo aqui? É uma foto da superfície de Marte e existe esse rosto lá. E já disseram que isso é ilusão de ótica, que isso é um monte de areia, que não é um rosto, é que você vê o rosto, mas não é um rosto. O que vocês acham dos atores aí? Eu acredito que a NASA não trabalha com toda a verdade daquilo que ela descobre nesse campo da exploração de vida em outros planetas. Ela parece que solta informações meio que fragmentadas, até porque eu nunca vi, não sei se o Petit pode confirmar isso, o Arthur, mas eu nunca vi um cientista chegar e convocar uma coletiva de imprensa e a nível global afirmar que de fato foi encontrada vida em outros planetas. Agora, quando a gente fala desse assunto, há uma certa confusão, até na própria pergunta, se existe vida fora da Terra, porque a questão toda é, existe vida fora da Terra ou existe inteligência fora da Terra? Porque, eu não sei se deu pra... Não, é claro, pode ser diferente. Você pode ter um organismo fora da Terra lá, vivendo em algum planeta, rastejando ou dentro da Terra... Micro-organismos, exatamente. E você encontrar uma civilização... Uma civilização... Uma civilização, inclusive, conforme o Petit colocou, a questão dos monumentos, pirâmides, inclusive na Lua também, não é, Petit? Também. Com bases lunares, me parece que o próprio, aquele brasileiro que foi na missão da Apolo, esqueço o nome dele... Marcos Ponte. Isso, ele deu uma entrevista e disse acreditar, partindo do pressuposto de que na Lua existem bases extraterrestres, extraterrestres, ele disse acreditar nessa possibilidade. Agora... Como assim na Lua tem bases extraterrestres? É o que uma corrente de ufólogos afirma, de que é possível que na Lua também, o Petit vai falar com mais propriedade, tem bases construídas por inteligências extraterrestres na Lua, e em Marte, enfim. Mas aí a questão toda que nós estamos discutindo é, existe vida fora da Terra? Eu acredito que é possível. Eu não posso chegar e afirmar categoricamente, até porque eu dependo também de uma informação mais precisa da ciência, da NASA. Agora, se você me perguntar, existem seres inteligentes fora da Terra? Ah, isso aí, sem dúvida, eu acredito em gênero, número e grau. Acho que é possível. Ah, totalmente. A Bíblia me dá toda a base para acreditar nisso. Nós vamos falar disso já já, sobre a Bíblia. Arthur, e aí? Bom, sobre essa foto polêmica, se eu não me engano foi em 76, né, que ela foi tirada pela Viking? Foi, a primeira delas foi. A primeira delas. Imagina, naquela época, se a NASA teria condição de divulgar que aquilo realmente era uma construção artificial, né? Nós sabemos que é aquela, o todo daquele rosto, ele mede no seu eixo maior em torno de um quilômetro, né? É, 1.580 metros. Isso. No eixo maior e 400 metros de altura. 400 metros de altura. Imagina, é um monumento gigantesco, muito maior do que tudo que a gente tem aqui. Então, imagina, revelar que alguém, de alguma forma, esculpiu aquilo, construiu aquilo. Então, ela realmente não teria condição de fazer essa divulgação. Por isso, eles vieram dando desculpas esfarrapadas ao longo dos anos, né? Por que você acha que eles dão desculpas esfarrapadas? É porque, para os estudiosos, as pessoas que estudam mais profundamente, por exemplo, aquela região onde está o rosto, chama-se Vale de Sidônia. E aquela região, não é só o rosto, o rosto é a ponta do iceberg. Ali é um complexo enorme de ruínas, pirâmides, pirâmides de mais de um quilômetro de altura, você imagina? A nossa pirâmide maior aqui de Keopsis tem 147, se não me engano, 0,8 metros de altura. Lá eles dispõem de pirâmides perfeitas de um quilômetro de altura. Então, quer dizer, se fosse revelar realmente o que foi encontrado ali, naquelas fotos da Viking, você apresentaria muito mais, né? Paulo, é importante ressaltar que, já que você tocou nesse ícone da questão de uma antiga civilização em Marte, que é a chamada face de Sidônia, que a NASA realmente, desde o primeiro momento, colocou que aquilo era um efeito de ilusão a partir de um efeito, ou melhor, a partir da posição específica do momento da fotografia do Sol em relação a uma montanha qualquer, né? E ela disse que, deu a entender que só existia aquela fotografia batida durante a missão do Projeto Viking, foram com duas espaçonaves. Só que a própria NASA, posteriormente, dentro desse processo de abertura, já liberou outras três fotografias da mesma região, batida ou pela própria VIC-1 ou pela VIC-2, em que você vê a face a partir do Sol em outros posicionamentos, e a face sempre aparece daquela forma. E é digno de ser ressaltado também, de uma maneira bem objetiva, que a gente não encontrou, por exemplo, em relação a esse tipo de evidência, apenas uma face em Sidônia. Outras faces, do mesmo tipo, com tamanhos diferenciados, até com tipologia física, vamos colocar dessa maneira, como se fosse reprodução, foram achadas em outros pontos do planeta, e com um grau de perfeição incrível. O livro, justamente, ele mostra não só essas evidências, com os links oficiais da NASA, mas ele mostra até que a NASA, de uma maneira ou outra, se a gente for investigar a sério esses vários sites, está tentando nos convencer que eles mentiram no passado, porque eles nos dão essa margem para a gente ter essa conclusão. Eles dão algumas explicações tão absurdas, frente ao que eles divulgam, em termos oficiais, que é como se eles quisessem que a gente tivesse certeza que eles não estão podendo falar a verdade, apesar das fotos hoje estarem sendo liberadas. Na época do projeto Viking, em 76, em 77, eu tive acesso a apenas 800 imagens dessas duas missões, da Viking 1 e da Viking 2. Ambas fotografaram a face em diferentes posições do sol. Eu tive acesso apenas a 800 fotografias, das 50 mil que foram obtidas. Hoje, todas as 50 mil estão acessíveis. Então, o que acontece? Não é uma questão mais de a gente ficar preso a uma suposta má interpretação ou coisa parecida. Se a gente investiga a sério esses sites, a gente se convence, é levado a se convencer, que a NASA quer que nós comecemos realmente a fazer esse tipo de questionamento até sobre o que ela, até hoje, ainda fala oficialmente. Existem fósseis de formas de vida marciana que viveram lá, não se sabe há quantos milhões de anos atrás, liberados mais recentemente, que de maneira totalmente, eu diria até, entre aspas, absurda, são exatamente iguais aos fósseis de formas de vida que nós tivemos na Terra no passado. E isso qualquer antropólogo... Civilizações antigas egípicas... É, não só ruínas das antigas civilizações, mas das formas de vida. Foram achados, por exemplo, crânios semelhantes pelos rovers que antecederam o próprio Curiosity, que é esse atual, os rovers Spirit e Oportunes, que exploraram o planeta a partir do ano 2004, que mostram, por exemplo, crânios fossilizados de animais semelhantes aos dinossauros aqui da Terra. Ou seja, qualquer pessoa que tenha conhecimento de antropologia ou de paleontologia, quando vê essas imagens que a gente está divulgando, por exemplo, nesse livro, e outros colegas estão fazendo a mesma coisa através da TV internacional como eu, não tem dúvida de que aquilo é o que nós estamos interpretando. Essas fotos todas estão no site da NASA. Estão não no site, em vários sites. Em vários sites. Cujos links eu dou no meu livro, justamente. Ah, entendi. Bom, eu não vou à Marte, eu vou ao break e volto já, porque eu já estourei um minuto. A gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.